Não quero só arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Que furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Que furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti.